Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaéreas.com.br Dia de hoje, dia 21 de dezembro de 2023 Venho aqui como sempre te trazer as melhores ofertas Basicamente aí do fim de ano Temos passagens aéreas muito boas Principalmente aí pro Nordeste Passagens nacionais com preço excelente E é isso que a gente vai falar nesse vídeo Fica até o final comigo Fica comigo até o final do vídeo Tem muita promoção de fim de ano Momento certo pra comprar Principalmente porque agora é o momento que ninguém quer comprar passagem Um momento meio esquecido, meio fraco de passagem aéreas E por isso as promoções vêm à tona com muita facilidade Fica comigo e roda a vinheta E se você ainda não é inscrito no meu canal Do descontopassagesaéreas.com.br Ainda se inscreva agora Todos os dias eu trago aqui com confiança As melhores promoções de passagem aéreas Com exclusividade total e em tempo real pra você Como sempre, tá bom? A gente vai falar hoje das promoções que estão mais baratas Como eu disse Final de ano é meio que parado, pessoal Então assim, as pessoas Que vão viajar esse ano Já compraram as passagens aéreas As pessoas que já Que querem viajar, né Por exemplo Pra ano que vem Dificilmente compram agora Essas passagens Elas deixam virar o ano Pra ir comprar as passagens É uma coisa natural Período natalino Ano novo O pessoal dá uma descansada Uma parada, né Isso faz com que as Companhias aéreas Encham de promoções E por isso nós temos promoções muito boas Principalmente hoje, tá? No dia de hoje eu tenho visto muitas promoções Saindo do Nordeste Indo pro Nordeste Com mais facilidade aí Pra você já programar as suas férias Por exemplo, tá bom? O lugar que eu indico a você Comprar essas passagens aéreas Logicamente É a Capo Viagens Capo Viagens Líder em venda de passagens aéreas Na minha opinião Melhor agência Pra comprar passagens aéreas Muito melhor do que comprar Na companhia aérea Você tem um preço baixo Um atendimento muito melhor Do que na companhia aérea E muito mais tranquilo Muito mais fácil Resolver as coisas Se tiver algum tipo de problema Que não tem, tá? A Capo tem atendimento 24 horas Facebook Instagram E WhatsApp Você manda uma mensagem pra eles É coisa de Poucos minutos Eles já estão te respondendo Então essa excelência No atendimento Aí faz toda a diferença Na minha opinião Tá bom? Então vamos às promoções Lembrando que na Capo Temos hoje dois cupons Disponíveis Que é o Natal 50 Onde você ganha 50 reais Desconto em qualquer passagem aérea Seja nacional ou internacional Ajuda bastante E temos o ARG 75 Beleza? E aí você utiliza Pra pegar 75 reais Desconto em qualquer passagem Pra gente, né? As promoções de hoje são Dia 21 do 12, tá? São Paulo São Luís 555 reais Baratinho São Paulo Natal 583 reais São Paulo Petrolina 431 reais São Paulo Juazeiro do Norte 536 reais São Paulo Maceió 534 BH Recife 488 Muito barato Tava procurando essa passagem Há algum tempo Pra ir pro João Pessoa, né? E João Pessoa Pra quem não sabe Quase 2 mil reais Uma passageira Já era pra lá Rio de Janeiro Campina Grande 492 E por aí vai, tá? Então as promoções de hoje São básicas mesmo Como se fosse um especial Do Nordeste Que estão com preço excelente, tá? E claro É só você, de fato Clicar na promoção Vou pegar uma qualquer aqui Vamos pegar aqui São Paulo Natal, tá? Que você já cai no site Da Capo Viagens Pessoal Eu falo muito Da Capo Viagens Porque eu gosto Da empresa E a empresa é boa Não dá problema É muito fácil Recomendar uma coisa Que não tem problema, tá? Fuja de empresas Como 1, 2, 3 milhas Max milhas Decolar Não gosto E companhia aérea Em geral também Não está sendo bom, tá? Compra na Capo Que é muito mais tranquilo Atendimento top Não vai ter problema O preço tá ótimo, tá? E você evita Uma série de problemas aí Que é fácil de resolver Aqui na Capo É muito melhor, tá? Esse tipo de coisa Beleza? Então ótimo Peguei aqui, por exemplo Um exemplo, tá? São Paulo, Juazeiro do Norte Que eu quero te mostrar aqui É o cupom em funcionamento Eu vou escolher essa passagem Passagem da Gol, tá? Voo direto Quase 3 horas de voo É longe pra caramba, né? E aqui eu vou clicar Em comprar, beleza? Depois disso Aqui do lado esquerdo Eu vou colocar Primeiramente O meu e-mail, tá? Então eu coloco Thiago Daspassagens Arroba gmail.com O meu telefone Telefone certinho Colocar certinho o e-mail, tá? Pessoal Coloque todas as suas informações Corretamente, tá? E aqui em cupom desconto Você vai colocar O NATAL50 Que seria aí De fato A... Seria aí De fato Corretamente O cupom Pra você ganhar Os 50 reais, tá? Depois é só você Colocar seu nome Seu sobrenome Número do documento Data de nascimento Tudo certinho E aí clicar em Avançar Beleza? E aí facilmente Você já pode pagar No Pix Ou no cartão de crédito No caso aí Essa compra Na Capo Viagens Eles entram em contato Com você Pra confirmar Essa compra Conferir os dados E tudo mais E aí é só você Fechar a compra Normalmente No site da Capo Muito tranquilo Bom, bonito, barato Essas são as minhas dicas Para esse finalzinho de ano Com especial aí Do Nordeste, né? Eu acho que vai pegar Muita gente de surpresa Muito bom viajar Pro Nordeste Nesse momento atual Fica um forte abraço Um forte abraço, pessoal Meu muito obrigado Um Feliz Natal Se eu não te ver mais E a gente se vê amanhã Com mais dicas, ok? Até mais!